entender o que a empresa faz é o mais importante de tudo. E justamente por isso que o BESH acaba sendo uma coisa muito fácil, porque faz parte do dia a dia das pessoas. Poxa, é fácil você entender o que o banco faz e presta dinheiro para as pessoas. Como que o banco vai perder dinheiro? Se as pessoas começarem a não pagar. É isso, basicamente isso, entendeu? Então, fazer o feijão com arroz, o simples, bem feito, é tudo que a pessoa precisa no começo, quando ela está começando, para não cair, obviamente, nessas narrativas que de vez em quando o mercado constrói e cria aquelas preferidas e você não consegue se desvincilhar. Quer dizer, quem não tinha a Magazine Luiza dois anos atrás era louco, né? Então, acho que é criar esse bom senso, esse senso crítico, mas isso, obviamente, demanda tempo e paciência. Arroz com feijão primeiro, né? Você vem lá no prato. Eu te cortei, Fabio, eu te cortei. Mas você sabe a verdadeira dor do investidor que está começando? Na minha visão, é uma coisa que o Barça sempre fala, e a gente vive replicando, é olhar patrimônio. O cara não entende nada de Bolsa de Valores e ele até identifica um bom ativo, um bom setor, que paga um bom dividendo, um bom preço. Só que ele é muito emocionado. Tenta, assim, recuperar na mente de vocês. Eu não digo da Lu, porque a Lu teve o Barça o tempo inteiro. Mas eu comecei na Bolsa de Valores, você coloca dinheiro lá em alguma empresa e vê ela caindo 30%. Cara, o teu estômago dá uma revirada. Porque você está olhando patrimônio. Essa é a pegada. Eu acho que o investidor, ele cai na Bolsa de Valores nos primeiros anos, ele não consegue por conta do estômago. É um negócio muito incrível. E outra, o contrário também acontece. Se ele compra uma ação e ela começa a subir demais, e eu falo isso porque eu também passei por isso, você começa a ficar excitado, de uma maneira, excitado, de um modo assim... Ouriçado. Ouriçado. Porque daí você fala, putz, o que eu comprei, sei lá, há dois dias atrás, eu vou dar um exemplo do... A gente está fazendo podcast aqui, em dezembro, o Banco do Brasil estava valendo 30 reais, 30,50. Hoje está valendo 39, 38 reais. Cara, em questão de um mês, ela subiu quase 30%. Então assim, aí você tem a pergunta, você fica excitado, daquele jeito, ouriçado, você fala, putz, e agora? Preciso vender, vou vender porque ela vai cair de novo. Então assim, quando você tira a ótica do patrimônio, que o Barsi fala, que é a métrica do ego, tudo começa a fazer muito mais sentido. Porque quando ele fez aquele exercício de corta um zero, corta um zero, corta um zero, na prática significa, um banco, um exemplo, uma empresa antes da pandemia valia 30, 60 reais e pagava 3 de dividendo. Depois da pandemia, por exemplo, se está num bom setor, paga bons dividendos, bons controladores e tal, você tem a mesma empresa que estava 60, agora está 30 e paga os mesmos 3 de dividendos. Você consegue comprar muito mais ações agora do que antes, mas se você olhar patrimônio, você vai ficar maluco por de repente ter comprado a 60 e vendo essa desvalorização toda, você não consegue se manter. Então o desafio principal do iniciante, na verdade, é sempre ficar fazendo a mesma coisa por anos e anos na nossa estratégia. Esse é o problema, as pessoas não conseguem. É difícil, ainda mais se você pega uma renda fixa, que o Barsi chama de perda fixa, ele pega uma renda fixa lá, sei lá, está rendendo 15% ao ano e ele vê o dividendo dele caindo de 10% ao ano, ele compara erroneamente uma coisa com outra, achando que dividendo, pô, eu vou pegar dividendo aqui, vou comparar com o CDB aqui, que não tem nada a ver, dividendo é lucro real no bolso, que a empresa está pagando depois de ter reinvestido, depois de ter comprado máquina, depois de ter feito um monte de outras coisas e ainda sobrou esse dinheiro para pagar dividendo. Corrigido por inflação ao longo do tempo. Exatamente! Então, assim, a pessoa não entende isso. Então, ela começa a ficar olhando o patrimônio de uma forma que começa a fazer mal para ela. Então, ela não entende que o longo prazo, no nosso caso, é a vida inteira. O Barsi está com 83 anos de idade. Ele compra a ação hoje, por isso que eu chamo ele de rapaz e falei no começo, ele compra hoje falando, meu, no futuro essa empresa vai dar muito bom, eu invisto porque eu acho que vai melhorar, as condições e tudo mais. Então, assim, investir é para a vida inteira, mas as pessoas tendem a querer... A principal pergunta, né? Se eu colocar mil reais agora, quanto eu vou ter no final do ano? Exatamente! Não é isso! Não é por aí! Aí você já quase não consegue continuar uma conversa. Exatamente! Acho que não entendeu nada. Vamos brincar. Deixa o esquema de pirâmide. Faz o esquema de pirâmide. Aí você perde dinheiro e depois você vai estar mais preparado. E depois você vai estar mais preparado.